Oi pessoal, os seres humanos tem uma relação próxima aos cavalos há pelo menos 4 mil anos atrás. Os cavalos tiveram uma grande importância no desenvolvimento da nossa sociedade. Atualmente, eles continuam tendo um espaço fundamental em diversas atividades, como agricultura, entretenimento, terapia, ações policiais e esportes. Veja nesse vídeo os cavalos mais caros do mundo que existem nas fazendas milionárias. No número 1, temos o cavalo árabe. O cavalo árabe é uma das asas equinas mais antigas. A cauda alta e o formato da cabeça faz da raça única no mundo dos cavalos e a mais cara no mercado mundial. No número 2, temos o puro sangue em gris. É uma raça usada principalmente em corridas devido a sua grande velocidade. Trata-se de um animal bastante completo, porém de temperamento difícil. No número 3, temos o quarto de milha. A raça quarto de milha é referência entre todas as espécies de cavalo. Atualmente, representa 53% da população e quínea mundial. No Brasil, a raça movimentou em 2018 mais de 200 milhões. No número 4, temos o pike horse. Esta raça teve sua origem nos Estados Unidos. Dentre suas características, se destaca a inteligência, corpo forte e porte atlético. No número 5, temos o cridesdale. Originário da Escócia, esta raça é muito famosa pelo seu temperamento. São cavalos muito afetuosos aos seus donos. Pode apresentar-se nas pelagens aíno, zaino, negro, negro ou tordilho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho